Depois daquele rodeio, que pialei o boi brasino Por ser um índio teatino, me mete noutra façanha Já meio dentro das canhas, quase ideia meio toso E um redomão perigoso, resolvi tirar as manhas Era um pingo malacara, o monarca do rodeio Me chamava um tombo feio, porque era feio seu tombo Não sou negro de quilombo, tanto aço muito da farra Já passei a mão nas garras, saltei desse sopro longo Mas já no primeiro pulo, andei pertinho do céu Saio voando chapéu, mas não perdi minha estampa Tomei um trago da guampa, e enquanto eu pareciava A indiada toda gritava, viva os criouros dos pampas O malacara cansado, ficou de rédea no chão Acabei com o redomão, fiz um bonito papel Com o mango pelo fiel, e o chapéu preto desafiado Um troque bem sonado, e aí pra São Gabriel